Então já falei aí de fundos imobiliários, já falei de ações, então as ações, a gente permanece, aproveito para comprar e aproveito para esperar essa bagaceira. Mas se eu perder, não tem problema nenhum, deixa aí, deixa aí parado aí, a gente só perde mesmo se se transformar numa Venezuela, aqui virou Venezuela, virou uma ex-agentina, até a Argentina agora está melhor, viramos uma ex-agentina, mas se virar isso aí complica, aí joga o chute-balde, vai embora, vai para Miami, vai para qualquer outro canto. O outro ponto, aí vem lá os kitnets, como é que está os kitnets, dá para investir, pessoal, dá para investir, é um bom negócio, kitnet continua, você que investe em kitnet, você vai ganhar de 1% a 3% ao mês, né? Então é uma boa, é um bom rendimento ainda nos kitnets, ainda continua sendo material, apesar do material subir um pouco, não muito, já damos estabilizada, material nem sempre sobe muito. e tem também a questão do, a questão lá dos kitnets lá do material e da mão de obra, mão de obra essa, subiu demais, subiu demais mão de obra, mas mesmo assim ainda vale a pena e mesmo assim você ainda vai continuar ganhando 1% a 3%. Se você pega, não, tem aqui, tem lá, agora está chegando a moda de loft, de estúdio, não sei o quê, aquela coisa mais, vou lá comprar naquele prédio bonitão lá, comprar no prédio bonitão, financiado, para poder investir, ou cash mesmo lá, não sei, vai ser só 0,5% ao mês. Então quando você compra um imóvel para alugar assim no cash, você só ganha 0,5% ao mês. Tem lá, eu me lembro que tem um camarada lá, construiu um prédio de kitnets perto da faculdade, para alugar aquela coisa toda, e você comprava, né? Ele ofereceu a oferta lá dos kitnets lá para comprar. Aí o que acontecia? Se eu fosse lá comprar aquele kitnet frente à faculdade, daquele prédio bonitão que ele fez, eu só ganharia 0,5%. Então é, kitnet você ganha dessa forma. É bom, não, é péssimo. Você mesmo tem que conseguir o seu imóvel e fazer seus kitnets de acordo com o projeto da prefeitura. Tem que ter aprovação da prefeitura. Por isso que eu digo que varia de 1%, podemos até jogar, varia de 0,5%, devido a essa compra errada que as pessoas compram, para poder investir, varia de 0,5%, que é um ganho, deixa de ser um ganho, varia de 0,5% a 3%. Então 0,5% é você comprar o kitnet já pronto lá, de um prédio que vende kitnet para você investir. Pronto, esse é 0,5%. Agora, o 1% é quando você pega lá uma casa velha e derruba ela e constrói kitnets lá nela, desmancha ela, faz aquele negócio de acordo com o projeto da prefeitura, porque o que prejudica é sempre o projeto da prefeitura. Às vezes você diz, vou comprar aqui e vou construir 10 kitnets. Você chega, não tem aprovação lá dos 10 kitnets na prefeitura, você acaba tendo que fazer só 5 kitnets, ao invés de ganhar os 3%, você só ganha 1%. É isso. Vale a pena? Vale a pena, vale a pena. Eu continuaria nas kitnets, como já estou diversificando, estou parado, só vou fazer kitnet se os inquilinos saírem, que aí eu levanto para cima, para baixo, para o fundo, para a outra cana. Mas é assim, aquele negócio de compra esse imóvel, derruba tudo, faz um projeto. Não, isso aí já não estou. Só administrando e melhorando o que já tem, mas tem lá na região de praia, já é diferente. Faz aquele chalézinho, aquele kitnet de chalézinho, para poder já outro movimento, que também já entra o Airbnb, e tem essa variação aí, e também lá. E a variação lá do projeto é mais barata, mais barata do que você fazer o projeto dentro da cidade, porque é a região mais campeste, região de praia, então. Então, kitnet ainda é um bom negócio, e aí pronto. Se você gostaria de conhecer uma maneira de ganhar dinheiro sem sair de casa, investindo quase nada, e conquistar todos os seus sonhos, clique no link abaixo da descrição.